Tá começando mais um vídeo aí pra vocês aí É... Dessa vez eu tô mostrando aí pra vocês aí Que eu vou fazer esse vídeo aí em duas partes aí Por conta que vai ter outra arara Não vai ser só uma Mas vai ser uma arara aí de asa aberta Eu nunca fiz no canal, tô vendo a primeira vez aí Espero que vocês curtam aí Deixa o like aí pra ajudar e se inscreva também, né? Pra acompanhar aí a segunda parte A segunda parte vai ser Eu vou fazendo a outra arara E fazer o canto lá onde elas vão ficar Que eu ainda tô bolando aqui um plano E... Fazer a outra, né? Vai ser duas araras aí Ou duas ou três aí, vou ver aí como é que vai ser Aí vai ser uma canindé E vai ser uma arara vermelha Então acompanha aí o vídeo aí, deixa o like Se inscreva E vamos lá pro vídeo pra vocês ver como é que tá aí a primeira parte Da nossa arara de asa aberta E não esqueça de ativar o sininho Pra acompanhar aí a segunda parte Com as outras araras aí, beleza? Vamos lá pro vídeo Coloquei aqui um ferro Olhando aqui, ó Desocou Agora eu vou pegar o arame Fazer aqui, ó Enrolamento aqui Enrolar Depois que eu vou fazer as asas delas Show E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Eu tive que fazer esse vídeo aqui em duas partes. Porque eu ainda vou fazer o local aí onde eu vou colocar essa arara. Talvez eu faça outra, né? Eu vou fazer um tronco, alguma coisa, eu vou colocar ela em cima. Por isso que eu deixei assim, ó. Primeira vez que eu tô fazendo Uma arara aí com as asas abertas No canal E vou colocar Os pés ali, vou botar um ferro mais grosso Também que é pra ela ficar Suspensa Ficar em cima do negócio que eu vou fazer aí Aí vou fazer outra arara também Viu Aí vai ser no próximo vídeo aí A galera se inscreva aí pra acompanhar aí Que vai ter outra arara Também, vai ter dúvidas E vai ter o passo a passo aí A parte final vai ser A outra arara já também Olha só como é que tá ficando aí Tô finalizando aqui a parte Daquilo da elva da arara Olha só O próximo vídeo aí Vai ter a parte final mostrando aí como é que ficou aí o resultado A nossa arara aí de asas abertas Olha só aí Vou fazer também aí A outra aí Vocês vão acompanhar direitinho aí Aqui vai ser um Eu não sei como é que vai ser Vai ser arara canidé ou vai ser arara vermelha Talvez eu faça uma de cada né Que eu não fiz no canal ainda É isso aí galera Se inscreva aí no canal Ative o sininho pra acompanhar aí a parte final aí Dessa arara aí que vai ficar top Show de acertada aí Valeu Tamo junto e se inscreva Tchau 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 Tchau